Música Bom, nesse bloco do programa, nós viemos até a cidade Fraterosa. Nós estamos em uma cidade bem pequenininha, no interior da região de Lemarque. E a gente veio aqui à caça de um dos ingredientes mais raros que a gente encontra no mundo, que é o tartufo bianco. O Luigi, aqui ao meu lado, ele é um caçador, a gente chama de caçador de tartufo. Ele tem que rodar muito para encontrar algumas gramas dessa preciosidade. Luigi, estamos realmente à caça de um tartufo bianco, não? É um dos ingredientes da gastronomia mais caros no mundo, não? É verdade, muito verdade, muito prelibado, muito pesado e um joiello precioso da Itália. Só para começar a gente a compreender, quanto pode costar um chilo de tartufo bianco? Este ano é um ano que o tartufo bianco não tem, porque de estados não é piovido, então se o estados não é piovos, o tartufo bianco não cresce. De consequência, pouca reperibilidade no mercado, preços que se giram sobre 6 mil e 7 mil euros por chilo. A gente está falando aqui de uns 24 mil reais por chilo do tartufo. Para procurá-lo, temos um cano aqui que gira? Sim, está girando, não sei onde é andado, mas já está fazendo toda a zona aqui, há perlustrado tudo aqui. Credo, pela minha experiência, que o tartufo aqui não exista. Então, temos que irmos mais ao monte. Bom, a gente vai ficar mudando de lugares, né? Aqui ele sabe que algumas regiões são mais prováveis que se encontre o tartufo. Nós rodamos aqui um pouquinho com o cão, não encontramos, vamos pular para uma outra região e vamos mostrando para você um pouquinho a dificuldade. E provavelmente pode dar-se que não conseguimos encontrar nem menos 10 gramas. Provamos, giramos, vemos como vai na matinada. Na outra semana, nós giramos com turistas e não encontramos nada. Então, eu me auguro que ao menos uma boca la facamos para ver trabalhar o cão, né? Vamos ver se a gente consegue achar um pouquinho, pelo menos para mostrar como é o trabalho, aqui do caçador junto com o cão, para encontrar esse ingrediente. Vamos para lá. A gente tem uma corrida aqui atrás do cachorro, ele muda o modo de agir, né? Então, ele deu uma corrida, veio até aqui e ele veio muito rápido atrás, o Luigi veio correndo, para encontrar o tartufo, a gente achou um pequeno tartufo. Luigi, o cano, tem uma diferença de modo de agir quando sente o odor de... O cachorro, quando ele sente o cheiro, ele gosta de comer também o tartufo. Então, ele tem que vir muito rápido atrás, senão quando ele chega ali o cachorro já comeu. Ele praticamente, quase, quase que eu toto dentro da boca. Sim, da boca, o cachorro já estava quase na boca do cachorro. Se são mais grosses, esses aqui, ele me o reporta em mão, não o mangia. Ah, ok. Me o deixa em mão, também se são a 100 metros, ele chega e o porta. Quando são pequenos, assim, ele mangia direttamente. Mas, para nós que não somos habituados a ver um tartufo, sempre um pezinho de terra, mas você disse que é um tartufo nero? Nero, um tartufo nero liscio, particularmente, muito preciado, de um gosto muito intenso, que alguns cuochi preferem outros nero. Eu estou ao lado do Davide, que é um dos filhos do Luigi. E ele estava contando para mim que antigamente era permitido cassar aqui o tartufo com o porco. O maiale é muito mais fácil de encontrar, mas não se pode mais, né? No, em Itália é, ormai, há há muitos anos que o maiale não é proibido pela lei, porque tem um olfato muito mais forte do que o do cachorro. É muito mais intenso, como é o olfato, e, então, rischia de encontrar troco tartufo e, então, de pulir o bosco. Finir com o tartufo? Sim, finir o bosco. Não permite à spora do tartufo de riprodurre, e, então, de fazer em modo que, nos anos que vêm depois, o tartufo se reproduca. Incluso mais de dois ou três canes, quanto é o máximo? O máximo são três canes e não se pode ir durante a noite, porque, durante a noite, a spora do tartufo é o momento em que cresce de mais. Música Hoje, na verdade, como ele falou, não estava um bom dia para a gente conseguir tartufa. Conseguimos mostrar um para vocês, mas esse aqui é o que ele conseguiu coletar nos últimos três dias. Isso é de três dias, mais ou menos de quatro quilos. São três quilos, aqueles ali, mais ou menos, três quilos e mezzo. Mais ou menos, quase mezzo quilo de tartufa bianca. Exato. Quer dizer que aqui a gente tem no colo uns 30 mil reais de valor, ou seja, tartufa é uma coisa muito rara, é muito difícil de se encontrar, mas é muito apreciado, não só na Itália, é apreciado em toda parte do mundo. Vocês estão escutando o sino no fundo? Tem até uma igreja aqui que está celebrando a nossa caça do tartufo. Então nós vamos experimentar um pouquinho de pão com óleo de tartufo e depois nós vamos mostrar a cidade de Aqualanha, onde acontece a festa do tartufo. Luigi, graças por essa experiência única que eu fiz. Eu tenho tanto tempo que eu tiro para ver coisas interessantes de gastronomia, mas esse é um produto raro, um produto que a gente que gosta de comer bem deve vir aqui a conhecer, é verdade? Sou contento eu de ter mostrado este mundo particular, este pepite d'oro, porque este ano esta é uma pepita d'oro, é verdade. E sou contento de farvi assaggiar o nosso pão e este produto particular, maravilhoso, das marcas. E sou contento de farvi assaggiar o nosso pão e este produto particular.